E hoje os sorteados da Associação Comercial de Moarama foram buscar os prêmios que ganharam. Teve gente que saiu de lá com vale-compras, outros com motos e até dirigindo carro. Os 13 ganhadores dos maiores prêmios da campanha de Natal realizada pela Associação Comercial de Moarama receberam hoje pela manhã as chaves dos veículos e também receberam os tablets. A ganhadora de um dos carros, que é moradora de Moarama, conta como foi a emoção de saber que um de seus 80 cupons foi sorteado com um dos carros. No momento, assim, a emoção você nem acredita, né? Você vai acreditando com o passar dos minutos. Na hora você só pensa emoção, emoção e chora. A ganhadora de uma das motos estava ainda mais contente. É que essa é a segunda motocicleta que ela ganhou em sorteios no ano passado. De início eu fiquei surpresa, porque eu já ganhei uma esse ano, em julho, ganhei uma bis. E a hora que ele me ligou eu fiquei meio que de perna bamba, porque ganhar duas vezes em seguida é sorte demais, né? Os vendedores que efetuaram as vendas que entregaram os cupons ganhadores dos veículos também receberam prêmios. Cada vendedor ganhou da CIL um tablet iPad. A vendedora Tatiane ficou surpresa com o presente. Eu não esperava, né? Eu fiquei muito feliz. Geralmente eles premiam só os consumidores, né? E dessa vez os vendedores também ganharam. É verdade. Daí como vendedora, né? Eu fiquei feliz. Para o presidente da CIL, a entrega dos maiores prêmios revela o sucesso que teve a campanha de Natal do Comércio de Umarama. Superando toda a expectativa em todos os aspectos, na questão de consumo, na questão de cupons preenchidos. Então, a gente chega no final da campanha agradecendo a todos que colaboraram para que realmente essa campanha superasse toda a expectativa, fosse um grande sucesso e nos contagia para o ano que vem fazermos uma campanha ainda maior. Superando! 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 Obrigado.